A orientação sexual faz parte da identidade de uma pessoa, e não deve impedir que ela busque seus direitos. A integridade física, moral e psicológica das pessoas, LGBTQIA+, também devem ser protegidas por lei. A homofobia, a bifobia, a transfobia, o bullying e o sentimento de vergonha são traumáticos para pessoas LGBTQIA+, que enfrentam diversas formas de agressão, incluindo rótulos, estereótipos, negação de oportunidades e acesso, além de abuso verbal, psicológico e físico. Essas pessoas lidam diariamente com preconceito, exclusão, violação de direitos e dificuldades de acesso à educação e emprego. O Papa Francisco defendeu que é injusto punir pessoas por sua orientação sexual, e ressaltou o apoio que Deus oferece a quem tem atração pelo mesmo sexo. Cerca de 40 milhões de brasileiros são LGBTQIA+. O movimento político, LGBTQIA+, ganhou direitos, mas o Brasil continua sendo homofóbico. A sociedade brasileira é machista e patriarcal. A falta de dados oficiais no Brasil dificulta medir a violência contra as pessoas, LGBTQIA+, com precisão. Ainda não existem pesquisas específicas sobre essas violências em todos os estados e cidades brasileiras, o que resulta na falta de políticas específicas. Saiba mais lendo, gratuitamente, o e-book A Violência contra a Comunidade, LGBTQIA+, da escritora Janaína Jaco Melo.